Eu coloquei só alho, cebola, alho e cebola no estagonofi, e depois eu coloquei só creme de leite, estado de tomate, coentro, e mostarda, e ketchup só, e sal, e azeite, só isso que eu coloquei. Eu não coloquei pimentão não, porque eu perguntei a minha filha se podia colocar pimentão, a minha filha não falou que não podia colocar não, ai me esqueci, é, tempero baiano e comim só, que eu coloquei. Eu coloquei mais outros temperos, né, aliquim, almeirão, essas outras coisas, né, menjericão, queria dizer, e aliquim, e ia colocar mais outras coisas, e pimentão, esses outros temperos que eu ia colocar, mas não coloquei não, só coloquei alho, cebola, coentro, tempero baiano, e comim. E aí, mostarda, mostarda, e ketchup, creme de leite, uma colher de creme de leite, não, uma lata de creme de leite, uma colher de mostarda, uma colher de ketchup só, umas pitadinhas de sal, coloquei umas pitadinhas de sal, pra não ficar salgado, pra ficar um sabor suave. E só isso que eu coloquei. O arroz eu tinha feito de ontem, e eu coloquei a batata palha. Eu sei que tá muito, mas depois eu faço bonitinho, porque eu, tá, esse aqui só tem uma xícara de arroz. Aí eu tentei colocar na xícara pra fazer bonitinho, mas não consegui, mas da próxima vez eu tento fazer mais bonitinho, tá, pra vocês. Aí coloquei um coentinho aqui, pro cinema de enfeite. Esse aqui é o meu prato, me almoçar meio-dia, quem gostou deixa o like, quem gostou deixa também. E até o próximo vídeo, e fique com Deus, e tenha um ótimo dia. Tchau e beijo.